Na noite do último sábado, dia 23, o grupo de mulheres com Bolsonaro realizou no auditório do Senar, em Luiz Eduardo Magalhães, uma palestra com o ex-senador Magno Malta. O evento contou ainda com a participação da venezuelana Gessenia, que contou um pouco de sua história e de como saiu da Venezuela para ter uma vida digna em Luiz Eduardo Magalhães. Como você conseguiu, como o centro chegou em Luiz Eduardo Magalhães, o que você está achando da cidade, da população, e você recomeçou aqui também? Eu, na verdade, tenho uma vida muito distinta da que eu tive lá, graças a Deus. Logo em seguida, Magno Malta iniciou sua palestra cantando. O ex-senador contou os bastidores da eleição de Bolsonaro, falou sobre a pandemia e da CPI do Senado. Tudo o que eles não fizeram enquanto estavam no poder e os projetos foram apresentados e foram vetados por um número de juradais de São Paulo. Ao invés de estar sentando o pau no presidente, você nem sabe o que está acontecendo e nem sabe quem colocou o tal projeto e por que colocou. Porque eu queria exatamente colocar o presidente nessa situação de um cara sem misericórdia. É isso que os conservadores têm que começar a entender de onde vêm, por que vêm e para que, qual a intenção. Para as organizadoras, o evento foi um sucesso. Claro, com certeza. Pensa numa emoção, pensa em algo assim que por ser o primeiro de muitos que virão, né? E estamos muito felizes. Os objetivos foram sim alcançados, porque o que a gente queria transmitir, né? Foi passado tanto por vídeos, por as músicas que foram cantadas e pela palestra, pelas falas de Magno Malta. Então, foi realmente realizado. Foi muito bom. Agradeço assim o coração grato e extremo. Muito, muito linda. É isso que a gente queria, chamar a atenção do povo, para a gente ver que o Brasil tem jeito e que nós precisamos continuar alinhados com a direita para nós continuar livres. Nosso país está indo para um lado que nós estamos ficando com o STF, né? Todo contra a gente, mas nós temos que lutar a favor do país e do nosso presidente Bolsonaro. E é isso que nós queremos, um país melhor. Foi ótima a palestra. Nós tivemos um público muito prestativo, prestando muita atenção em todas as palavras que o senador falou. Ele trouxe para nós uma visão de quem realmente convive lá em Brasília e conhece os bastidores. Então, para nós é importante poder ver o que realmente acontece de uma outra visão, não só aquilo que a gente é acostumado a receber diariamente nas grandes mídias, né? Isso foi muito importante para nós. E esperamos que a gente consiga trazer mais eventos desse para a população de Luiz Eduardo. O agricultor Paulo Closs e o presidente do Sindicato Rural, Cícero Teixeira, também aprovaram a palestra. Foi um evento espetacular. É a segunda oportunidade que o Marcos esteve nos nossos municípios. Está aqui na nossa sede do Sindicato, dando esse exemplo de pessoa, esse exemplo de vida. E esse que dá um orgulho, dá um incentivo para que a gente continue lutando e acreditar que o Brasil vai dar certo e tem tudo para dar certo. Foi um espetáculo evento. Uma pena que a população de Luiz Eduardo todinha tinha que ouvir para entender e saber o quanto vale uma luta pela uma nação. Com certeza, eu acho que é o seguinte, pelo que o número, o público que participaram, realmente fez a diferença. E o que ele realmente traz é a realidade. É falar de família, falar de amor à pátria, amor àquilo que aos poucos estava sendo degradado. Isso é muito importante, nós revivermos isso aí. A realidade, a realidade que realmente precisamos de ouvir. Essa aí, para nós foi de grande importância e o público realmente estão de parabéns por ter participado de um evento tão importante, tão bom o quanto foi esse. Ao lado dele, Magno Malta, palestrante da noite. Magno, retornando a Luiz Eduardo Magalhães, retornando a região oeste da Bahia, mais uma palestra em defesa do Brasil, da família. Como é que foi esse retorno a Luiz Eduardo Magalhães? Como é que foi a palestra? Essa palestra eu devo, antes de começar a hipocrisia, né? Essa pandemia, esse esquema comunista armado para destruir o mundo, destruir emprego, destruir indústria, comércio, né? E os países cristãos serem atingidos de forma a que o comunismo volte a reinar. Ou volte, quer dizer, ele nunca reinou no mundo inteiro, mas que dessa vez, esse era o propósito e o plano. Mas que aprove Deus que fosse agora, né? E eu estou muito feliz, até porque a gente, nesse momento de pandemia, a gente sempre achou que nunca mais você ia conseguir ter auditório para juntar pessoas. Você que mexe com comunicação sabe que no meio da pandemia, na era das lives, a gente pensava assim, O povo vai ficar tão acostumado com esse negócio que nunca mais a gente vai conseguir juntar gente em nenhum tipo de evento, né? E as pessoas vão descobrindo já essa mentirada, essa história de máscara e não sei o que, e as máscaras vão caindo e tal. E eu vi esse monte de gente aqui, essas mulheres pro Bolsonaro, as pessoas que elas trouxeram esse auditório lotado de pessoas conservadoras, cristãs, Que amam a sua fé, os seus valores e que estão dispostos a crescer, a se multiplicar, a ouvir, a aprender, não é? E não permitir mais que esse país volte para a mão da esquerda e agora não é esquerda mais, não é socialista, é comunismo declarado mesmo, não é? Um povo depurado e eu fiquei muito emocionado pelo carinho que recebi, pela oportunidade de falar, o tempo que eu falei, né? A pessoa sentada aí, sem ir embora, ouvindo, aprendendo aquilo que eu pude verbalizar e ajudar, e nesse interesse que foi a coisa mais interessante para mim. Magno, como é que você vê a situação atual do nosso país, né? Com jornalistas sendo presos e até mesmo deputados sendo presos pelo crime que até então não existia, que é o crime de opinião. Não, e não existe, né? Não existe o crime de opinião. A Constituição diz que nós temos direito de ir e vir, nós estamos amparados pela Constituição. O que existe no Brasil hoje é um Supremo Tribunal Federal que não respeita a Constituição. O inquérito das fake news, um poder judiciário, um Supremo Tribunal Federal, ele não pode, ele não pode abrir o inquérito. O pai do inquérito é o Toffoli, fica sempre na conta do Alexandre, mas o pai é ele. O Alexandre é o relator. E na verdade, onde é que está a base disso? Eles pegaram uma base do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que pode criar um inquérito para problemas internos da corte, para averiguar crimes cometidos pela corte, dentro da corte, interna corpores. E então, como não existe Constituição, cada um com a sua caneta faz o que quer, manda e desmanda, afronta o Presidente da República, chama as pessoas que vão para a rua Cantal e Nacional de antidemocráticos, um ministro do Supremo Tribunal Federal chama de nazista, chama o Presidente da República de nazista, depois disse que ele falou aquilo reservadamente, não era para vazar, mas na boca deles tudo pode, na dos outros não. Então, tem lei, sim. O jornalista está amparado, o deputado federal Daniel Silveira está amparado no Código, na Constituição. Ele tem foro privilegiado, ele jamais poderia ser preso. E pior do que o Alexandre mandar prendê-lo é a Casa, o Congresso, digo, a Câmara, ratificar uma inconstitucionalidade. Eles não somente disseram ali para o Alexandre de Moraes, você pode fazer o que você quiser com qualquer um de nós. Eles deram a ele um incílio assinado, um cheque assinado, em branco. Então, o que é uma violação da Constituição? Quem está violando a Constituição? A Suprema Corte do Brasil. E está aí o Hélito pagando por isso? Está aí o Zé Trovão pagando por isso? Crime de opinião? Está aí o Alain dos Santos, que ele agora manda prender o Alain e trazer extraditado. Ele vai entrar o gemado aqui como um troféu, como se ele fosse um Pablo Escobar, como se ele fosse um Bin Laden. Onde é que você está com a cabeça, ministro? Para não encerrarmos, ano que vem, em 2022, a luta vai ser grande aí, porque vão tentar fazer de tudo para impedir a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Como é que você prevê essa batalha e se você volta candidato em 2022? Não, batalha vai ter. Já tentaram impedir a primeira eleição dele, né? O Hacker, que passou nove meses lá no útero da nave-mãe, que é plenamente penetrável, né? Barroso disse que é impenetrável, mas é penetrável, sim. Barroso, você sabe que é penetrável, você sabe que é. Você sabe que é penetrável, sim. Essa semana eu descobri um amigo de infância lá de Itapetinga. Nós estudamos juntos na infância. Não, a gente era adolescente e tal, muito bom de bola. E muitos anos que eu não vejo, ele me mandou um zap. Falei, rapaz, quanto tempo e tal. Eu brinquei com ele, lembrei do apelido dele. Falei, o que você faz da vida? Ele falou assim, eu sou técnico de urna eletrônica. Eu falei, cara, agora eu posso gravar o vídeo dizendo que eu tenho um amigo que é técnico de urna eletrônica. O Barroso disse que é inviolável. Sabe o que ele disse a mim? Tudo que é programado é violável. O técnico, há 22 anos, técnico de urna eletrônica. Tudo que é programado é violável. Barroso, tudo que é programado é violável. Eu sei que você não gosta de mim, porque eu mostrei seus processos na Lei Maria da Penha, você espancando mulher, não é, Barroso? Barroso? Sim, mostrei no Senado, no dia que ele foi sabatinado, no dia que foi votado, não é, Barroso? E o PT foi lá no STJ e tirou seus processos em 24 horas para você virar ministro do Supremo. Você é advogado da Marcha da Maconha, de ONG abortista, você defensor, advogado, tentou fazer inocente, um fascínora com o Alexandre. Isso sim é criminoso. 2022, vem candidato. Eu vou falar isso, se Barroso é o presidente do TSE. E ele fala, não, pagando antecipado e me tira. Então fica quieto, fica quieto, fica quieto. Não, não sou candidato a nada não, sou candidato a nada não. Barroso, esquece, viu? É, Barroso, esquece, ele não é candidato a nada, estava só brincando. Bom, tenham todos. Obrigado, Magno Malta. Essa foi a segunda visita do ex-senador Luiz Eduardo Magalhães. Tchau. Fui! Aplausos. 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 Aplausos.